Sr. Presidente da Mesa do Congresso, na sua pessoa cumprimentar os demais órgãos eleitos, dar os parabéns a todos e desejar-vos a maior das sortes para os próximos combates eleitorais. Sr. Presidente do PSD Madeira, bom amigo Dr. Miguel Albuquerque, os meus parabéns e da nossa parte estamos disponíveis para o que o Sr. precisar. Sr. Presidente Honorário do PSD Madeira, caro Dr. Alberto João Jardim, um exímio defensor da autonomia, defendida por si durante toda a sua vida, agradecer-lhe a atenção e todo o carinho que teve comigo estes dias. Venho aqui em nome do PSD Açores e em sinal da solidariedade que nos une, do projeto político de defesa da autonomia e da social-democracia, que sempre foi o estandarte das nossas organizações, tanto na Madeira como nos Açores, e para em nome do nosso Presidente Alexandre Gaudencio, enviar-vos um abraço de amizade que representa a disponibilidade para se continuar a travar batalhas, a enfrentar desafios que são comuns às regiões da Madeira e dos Açores. Sras. e Srs. Concursistas, a autonomia é um projeto que mais une as nossas regiões autónomas. Ao fim de 42 anos de experiência, entendemos que este modelo não está ejecutado, necessitando de ser adaptado às novas realidades e desafios, pois este é um tempo de novas políticas, novas atitudes e de novas mentalidades. Quando a altura for mais propícia para se proceder a uma revisão constitucional na Assembleia da República, ambas as nossas regiões, ambos os nossos partidos, deverão endivar os necessários esforços para que seja criada a plataforma da autonomia das duas regiões, que possam reunir os nossos partidos com base nos consensos regionais estabelecidos. Caros amigos, temos tudo a ganhar com uma estratégia comum às duas regiões autónomas, nos mais diversos palques da atuação política e abordando as diferentes políticas públicas. Defendemos uma agenda comum no que diz respeito às prioridades económicas e sociais que enquadra o papel dos dois arquipélagos à escala regional, nacional, europeia e atlântica, assumindo e reforçando a sua projeção cultural e económica através também das comunidades imigradas. O Estatuto de Ultraperiferia deverá ser fortalecido como instrumento de diferenciação positiva ao serviço das duas regiões autónomas, de modo a atenuar as assimetrias e dificuldades existentes entre os territórios insulares e continentais. No mesmo sentido, deverá ser reforçado o combate à descontinuidade territorial, de forma a mitigar as desigualdades resultantes da dispersão territorial geradoras de fenómenos de dupla e de tripla insularidade. Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, Sr. Presidente Honorário, a melhoria dos indicadores sociais em ambas as nossas regiões é outra das grandes preocupações que deverá ser toda a nossa atenção. Urge melhorar o nosso desempenho comparativamente às médias nacionais. Temos que trabalhar em conjunto para desenharmos uma estratégia comum relativa à coesão social, adaptada às especificidades de cada uma das nossas regiões autónomas. Concretizado o tão necessário período de infraestruturação das duas regiões autónomas, marcado pelo forte investimento público nas grandes obras, é chegado o tempo de alterar o modelo de desenvolvimento para um novo ciclo, blaseado no crescimento económico e no desenvolvimento social. A criação de emprego, sendo uma preocupação transversal às duas regiões, devia ser uma prioridade em todas as políticas a desenvolver. Há que retomar e aprofundar as relações comerciais entre as nossas duas regiões. Neste contexto, a melhoria das ligações aéreas e marítimas entre os dois arquipélagos assume uma importância fundamental como instrumento potenciador das respectivas economias. A experiência que resulta das atividades económicas tradicionais de uma e de outra região deve resultar em benefícios mútuos numa lógica de cooperação estratégica entre os dois arquipélagos. O crescimento recente do turismo nos Açores poderá beneficiar com os conhecimentos da excelência do turismo madeirense, tal como a madeira poderá beneficiar com a experiência e superior qualidade das produções agrícolas açorianas. Ao nível da economia do mar, a troca de experiências entre as duas regiões deverá fazer-se nos domínios da ciência, da inovação, da formação, da preservação e a gestão de recursos. As competências próprias das regiões autónomas na gestão do mar e dos recursos marinhos não poderão já mais deixar de ser tidas em conta e merecer toda a devida articulação com os interesses do Estado numa lógica de gestão partilhada, que é um conceito que merece clarificação, por contraponto com a visão centralizadora do Estado que desrespeita as regiões autónomas. Senhoras e senhores concursistas, esta mensagem de disponibilidade para o diálogo, para a formatação de estratégias comuns de atuação a nível nacional e europeu em defesa da autonomia e do bem-estar das nossas populações e do projeto de afirmação política, económica e cultural dos nossos povos que vos vim aqui trazer, em nome do PSD Açores e em nome do nosso Presidente Alexandre Gaudêncio, um abraço de solidariedade. Congratulo-me com o sucesso dos trabalhos no Congresso do PSD Madeira, desejando os maiores sucessos políticos para o PSD Madeira e para o seu Presidente, Dr. Miguel Alpquerque, em nome do povo madeirense. Viva o PSD, viva a Madeira e viva os Açores. Obrigada. 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 Obrigada.